A Rua é Pública Uma aposta cegas e quem se perde paga Exigente, justa, gente fina, sinuosa ensina Te dá a mão e convida a dar o volto por si Vem pra rua, sente a rua Se cada pessoa é uma casa, distância cria perigos Então chega aí, chega aí Casas em ruínas, na rua indica a seta Das grades pra dentro, a rua é meta do detento Independente do método, quer sentir o vento Liberdade de verdade é estar livre no pensamento Eu represento a mim, alguém se identifica Represente-se também, ela só ouve quem grita E pra quem sabe seguir, a rua é segura Quem se perde se encontra na rua da amargura O poeta faz da rua, trilha sonora pra vida Acrescenta melodia e batida E sai cantando, inspira, escute a cidade respirando Com a ajuda de aparelhos sonoros Carnaval, peça de rua, desobstrui os poros E alguns predomina a cultura do esculacho Se interessa o que eu acho Prefiro o som grave que vem das ruas do baixo Vem pra rua Vem Sente a rua Vem Se cada pessoa é uma casa, distância cria perigos Então chega aí, chega aí A noite é rua iluminada, é mais que a luz amarelada Mas sem nós a rua é nada É beco sem saída, sem vida, sem cor Se perdeu, acorda A cor dessa cidade é você e eu A rua também é nós É de carne ou se joga no fundo do poço Quem erra ou passa no topo nela Tudo posso, mas nem tudo me convém Ela é tentação, pra quem curte vai ver Se essa, se essa mina, se essa mina fosse rua Pedia pra passear Passeava de ponta outra, chamava chuva pra dançar Sem guarda pra me parar Depois da chuva empossada Se pudesse me divertiria no meio da rua molhada Várias doses de vida Sob o céu de Brasília, com a lua refletida Passos pela rua, lá vem Bevecida Vem pra rua Sente a rua Se cada pessoa é uma casa à distância Cria becos, então chega aí Chega aí Rua de terra cheira bem No começo a chuva atina Sensação divina Mas nem parece rua Depois que a chuva termina A natureza determina A rua é uma mina A florzinha da orelha Vive a margem da guia A rua tem cara de gente Muita gente não via Ela é mãe e pai daquele que ela cria Quem pede conselho a ela recebe sabedoria experiente A rua não é palavra por mais que eu tente experimente Não é o que eu digo, é o que você sente É pânico na zona sul Tem pílula da cor azul e aconselha Melhora a pílula da cor vermelha Depende da escolha Quem caminha ou quem desiste A rua assiste a quem insiste Sistemática A rua é matemática na prática Soma de sentimentos Irônico A rua não tem sentido Vem pra rua Vem Sente a rua Vem Se cada pessoa é uma casa então Chega aí Chega aí Vem Vem Se cada pessoa é uma casa então Chega aí Se cada pessoa é uma casa então Se cada pessoa é uma casa então Se cada pessoa é uma casa Chega lá Se cada pessoa é uma casa então Tchau, tchau